Ronaldo dos Teclados Não se engane não Cantando eu vou, cantando eu vivo É assim que acaba a tristeza no meu coração No meu coração No meu coração não se engane não Obrigado meu Deus pelo dom que o Senhor me deu Como a caminhada da vida, na esperança de um dia vencer Cantando eu vou, cantando eu vivo É assim que acaba a tristeza no meu coração No meu coração No meu coração não se engane não Cantando eu vou, cantando eu vivo É assim que acaba a tristeza no meu coração No meu coração No meu coração não se engane não No meu coração não se engane não Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Eu vivo triste só de ver você com outro Eu estou morrendo aos poucos, sofrendo por você Eu vivo triste só de ver você com outro Eu estou morrendo aos poucos, sofrendo por você Você é tudo que eu tive nessa vida Mas o meu amor querida, por você não morreu Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Eu sofro tanto quando estou na solidão Me aperto o coração quando penso em você Estou sofrendo por um amor passado Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Eu vivo triste só de ver você com outro Eu estou morrendo aos poucos, sofrendo por você Eu vivo triste só de ver você com outro Eu estou morrendo aos poucos, sofrendo por você Você é tudo que eu tive nessa vida Mas o meu amor querida, por você não morreu Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Eu sofro tanto quando estou na solidão Me aperto o coração quando penso em você Estou sofrendo por um amor passado Estou sofrendo sem ninguém me ver Mas tenho a esperança de um dia ver Alguém que eu amei Vou aí te ver Alguém que eu amei Alguém que eu amei Vou aí te ver Hoje estou distante, longe de você Com muita saudade Vou aí te ver Alguém que eu amei Vou aí me ver Alguém que eu amei Vou aí me ver Alguém que eu amei Vou aí me ver Alguém que eu amei Alguém que eu amei Vou aí me ver Vou aí me ver Alguém que eu amei Alguém que eu amei Ou aí me vê Alguém que eu amei Quando ela foi embora Sentei um aperto no meu coração No meu coração Ela falava que me amava loucamente E eu nela acreditava que estava sendo amado de verdade A vida passa, tudo passa nesta vida Mas o seu amor querida Eu ainda não esqueci A vida passa, tudo passa nessa vida Mas o seu amor querida Eu ainda não esqueci Outras mulheres que tive na minha vida Mas o seu amor querida Eu ainda não esqueci Outras mulheres que tive na minha vida Mas o seu amor querida Eu ainda não esqueci É com você maestro Segura Esse é o forró Ronaldo dos teclados Quando ela foi embora Sentei um aperto no meu coração No meu coração Ela falava Ela falava que me amava loucamente Mas o seu amor querida Mas o seu amor querida Eu ainda não esqueci Outras mulheres que tive na minha vida Outras mulheres que tive na minha vida Mas o seu amor querida Eu ainda não esqueci Outras mulheres que tive na minha vida Foi naquela cidade Cidadezinha do interior Que eu conheci aquela menina Mandei meu beijo Mandei meu beijo pra ela Mas pra mim Ela nem ligou Mas começou insistente Não desistam Faça assim Fiz meu juramento pra ela E o seu coração Ela deu pra mim Fiz meu juramento pra ela E o seu coração Ela deu pra mim Gostosinha, gostosinha Eu te amo, eu te amo 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 Foi naquela cidade, cidadezinha do interior E eu conheci aquela menina Eu mandei beijo pra ela, mas pra mim ela nem ligou Mas começou insistente, não desistam, faça assim Fiz meu juramento pra ela, seu coração ela deu pra mim Fiz meu juramento pra ela, seu coração ela deu pra mim Moçazinha, gostosinha, eu te amo, eu te amo Gostosinha, gostosinha, eu te amo, eu te amo Gostosinha, gostosinha, eu te amo, eu te amo O nosso encontro de felicidade Me lembre-se de saudade Da minha primeira namorada O nosso encontro de felicidade 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 Ei menina, um dia eu vou te encontrar Para amar e ser amado O amor do nosso amado nunca, nunca se acabar Ei menina, um dia eu vou te encontrar Para amar e ser amado O amor do nosso amado nunca, nunca se acabar O amor do nosso amado nunca, nunca se acabar O amor do nosso amado nunca, nunca se acabar O amor do nosso amado nunca, nunca se acabar Me lembre-se de saudade Da minha primeira namorada O nosso encontro de felicidade 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 Me lembre-se de saudade Da minha primeira namorada Do nosso encontro de felicidade 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 Ei menina, eu vou te encontrar Para amar e ser amado O amor do nosso amado nunca, nunca se acabar Ei menina, um dia eu vou te encontrar Para amar e ser amado O amor do nosso amado nunca, nunca se acabar O amor do nosso amado nunca, nunca se acabar O amor de nosso amado nunca, nunca se acabar Dia 7 de agosto, ano 2014, essa história é real Ela aconteceu comigo, invejoso fofoqueiro Foi cantar pra um alguém, esse alguém acreditou Nas palavras que ele falou, e veio brigar comigo A minha vida se desmoronou, vou sair por esse mundo Tal boemo vagabundo, a cantar canções de amor Vou sair por esse mundo, tal boemo vagabundo A cantar canções de amor, não vou ficar triste Porque Deus existe dentro do meu coração A esperança dentro de mim não morreu O cantor da garotinha vai vencer Vai vencer se Deus quiser O cantor da garotinha vai vencer Vai vencer se Deus quiser O cantor da garotinha vai vencer, vai vencer se Deus quiser O cantor da garotinha vai vencer se Deus quiser Dia 7 de agosto, ano 2014, essa história é real Ela aconteceu comigo, invejoso, fofoqueiro Foi contar pra um alguém, esse alguém acreditou Nas palavras que ele falou e veio brigar comigo A minha vida se desmoronou, vou sair por esse mundo Da boemo vagabundo a cantar canções de amor Vou sair por esse mundo, da boemo vagabundo a cantar canções de amor Não vou ficar triste porque Deus existe dentro do meu coração A esperança dentro de mim não morreu O cantor da garotinha vai vencer, vai vencer se Deus quiser O cantor da garotinha vai vencer, vai vencer se Deus quiser O cantor da garotinha vai vencer, vai vencer se Deus quiser Eu viver foi um passado que tornou-se alegria Meu passado triste transformou-se em alegria A cidade onde me encontrei Meu coração se abriu em festa Não é mentira, eu estou te amando Uma verdade que virou paixão Uma verdade que virou paixão Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Meu viver foi um passado que tornou-se alegria Meu passado triste transformou-se em alegria Na cidade onde me encontrei Meu coração se abriu em festa Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Meu viver foi um passado que tornou-se alegria Meu passado triste transformou-se em alegria Na cidade onde me encontrei Meu coração se abriu em festa Não é mentira, eu estou te amando Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Meu viver foi um passado que tornou-se alegria Meu passado triste transformou-se em alegria Na cidade onde me encontrei Meu coração se abriu em festa Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira, eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão 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 Não, 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 você não tem coração 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 Mulher sem coração Você me abandonou Foi muita ingratidão Você não tem coração Mulher sem coração Você me abandonou Foi muita ingratidão Você não tem coração Não, não, não 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 Você não tem coração Não, não Você não tem coração Não, não, não Você não tem coração Eu quero mandar um abraço pra minha querida mamãezinha Está longe de mim, mas está perto do meu coração Um beijo, mãe, todo coração Passei a vida caminhando pelo mundo Tendo só de algo, mas não encontrei A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Passei a vida caminhando pelo mundo Em busca de algo, mas não encontrei A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Passei a vida caminhando pelo mundo Vim buscar de algo mas não encontrei A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Passei a vida caminhando pelo mundo Vim buscar de algo mas não encontrei A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Não mais gostei Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Deixou uma lembrança e a você eu falei Com seu jeito de criança Deixou uma lembrança e a você eu falei Ei menina, aonde você se esconde? Ei menina, aonde você se esconde? Que eu te chamo tanto e você não responde Ei menina, eu te amo tanto Ei menina, aonde você se esconde? Que eu te chamo tanto e você não responde Eu estava com o coração muito triste Quando você apareceu Com seu jeito de criança Deixou uma lembrança E a você eu falei Com seu jeito de criança Deixou uma lembrança e a você eu falei Ei menina, eu te amo tanto Ei menina, aonde você se esconde? Que eu te chamo tanto e você não responde Ei menina, eu te amo tanto Ei menina, aonde você se esconde? Que eu te chamo tanto e você não responde Ei menina, aonde você se esconde? Ei menina, aonde você se esconde? Te chamo tanto e você não responde Eu te chamo tanto e você não responde A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Casar fechada para mim é um deserto Quando eu estava contigo você me abandonou Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou meu amor Que eu lhe dou meu carinho O novo amor vem pra mim que eu lhe dou meu amor Que eu lhe dou meu carinho, meu calor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou meu amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou meu amor Que eu lhe dou meu carinho, meu calor Casa fechada para mim é um deserto Quando eu estava contigo você me abandonou Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Casa fechada para mim é um deserto Quando eu estava contigo você me abandonou Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou meu amor Que eu lhe dou meu carinho O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu calor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu amor Um novo amor, meu pra mim, que eu lhe dou Meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu calor No tempo que eu era pobrezinho Sem amor e sem carinho, você me abandonou Hoje eu vivo numa boa e você andando à toa, me pedindo pra voltar Hoje eu vivo numa boa e você andando à toa, me pedindo pra voltar No tempo que eu era pobrezinho, sem amor e sem carinho, você me abandonou Hoje eu vivo numa boa e você andando à toa, me pedindo pra voltar Hoje eu vivo numa boa e você andando à toa, me pedindo pra voltar Eu não vou lhe querer mais Eu não vou lhe querer mais Eu vivo numa boa e você anda à toa me pedindo pra voltar Eu não vou lhe querer mais 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 Dá mais uma chance, sofredor, menina E esse é o Ronaldo dos Teclados No dia uma menina me falou Coisas que eu não consigo esquecer Olhou dentro dos meus olhos E falou Você não é feliz Menina, você tem razão Você tem razão Eu não sou feliz Amei alguém que não me amava Mas se Deus quiser Um dia vou encontrar Uma mulher do coração de ouro Que me ame de verdade De verdade Mais um encontro de felicidade Eu quero mandar um abraço Pra minhas amigas A Andréa e o do Mulher do Coração de Ouro Um dia uma menina me falou Coisas que eu não consigo esquecer Olhou dentro dos meus olhos E falou Você não é feliz Menina, você tem razão Menina, você tem razão Eu não sou feliz Amei alguém que não me amava Mas se Deus quiser Um dia vou encontrar Uma mulher do coração de ouro Que me ame de verdade De verdade Mais um encontro de felicidade Ela está de olho Na carteira dele Está de olho No dinheiro nele Está de olho Na carteira dele Se o cumpade Pega o emprego O cumpade está arranjado Ela está de olho Na carteira dele Está de olho No dinheiro nele Está de olho Na carteira dele Se o cumpade Pega o emprego O cumpade está arranjado Essa mulher Me enche o dia inteiro Essa mulher Só pensa em dinheiro Essa mulher Pensa que é moleza Trazer dinheiro pra casa E sempre tô na mesa, essa mulher me enche o dia inteiro Essa mulher só pensa em dinheiro Essa mulher pensa que é moleza trazer dinheiro pra casa E sempre tô na mesa, é por isso que quando estou passando Sempre ouço a vizinha se comentando Ela está de olho na carteira dele, está de olho no dinheiro dele Está de olho na carteira dele, se o cumpade perde emprego O cumpade está arranjado, ela está de olho na carteira dele Está de olho no dinheiro dele, está de olho na carteira dele Se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Quando fui me casar, o povo me avisava Mas eu não dava atenção, mas o povo sempre tem razão Essa mulher não me ama, ela só pensa no meu dinheiro Não adianta eu trabalhar o ano inteiro Porque essa mulher não me dá valor, porque ela não me tem amor É por isso que quando estou passando, sempre ouço a vizinha se comentando Ela está de olho na carteira dele, está de olho no dinheiro dele Está de olho na carteira dele, se o cumpade perde emprego O cumpade está arranjado Tem um ditado que eu dou sempre razão, estou cantando nessa canção O amor vale mais que o dinheiro, e o dinheiro não compra um amor É por isso que quando estou passando, sempre ouço a vizinha se comentando Ela está de olho na carteira dele, está de olho no dinheiro dele Está de olho na carteira dele, está de olho na carteira dele Se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Procurando o que não perdeu e achou o que não queria Escute Júnior Palhares para sua alegria Ela está de olho na carteira dele, está de olho na carteira dele Está de olho no dinheiro dele, está de olho na carteira dele Se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Ela está de olho na carteira dele, está de olho no dinheiro nele Se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Ela está de olho na carteira dele Se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Ela está de olho na carteira dele Está de olhando o dinheiro dele Está de olhando a carteira dele Se o cumbá vai me perguntar Está de olhando a carteira dele